Novamente aqui de novo, porque aquele vídeo deu muita audiência, deu muita visualização, então aqui de novo, estou sempre para expor esse tipo de tolerância com a cultura que tem no Brasil aqui, com a tolerância das músicas, porque você sabe né, todas as músicas são para Deus, é uma mentira né, porque se tiver uma música dizendo Satanás, 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 você é uma salvadora, não é com certeza que é de Deus né, então vamos lá, com esse tipo de negócio, vamos conversar sobre as coisas que estão acontecendo de bom, Aquele desenho da aventura está muito legal, muito bom, com aquele vinho, Jake, o cachorro, deixa eu ver mais, It, It é o melhor filme do ano, se vocês quiserem assistir It, assistam, demasiadamente It, por enquanto estou vendo aqui o livro, estou vendo a série dos anos 60, e também é muito, dá muito distúrbio, eu não gosto daquela parte que eles fazem aquele negócio no esgoto com aquela menina, é terrível, é terrível, deixa eu ver mais, Stranger's Three, também é ótimo, uma série, minha irmã assistiu Netflix e ela chorou, foi muito bom, deixa eu ver mais, Um Maranhão, volta lá, não assistam aquela merda, não assistam, deixa eu ver mais, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Super, Dragon Ball Z Super, Dragon's World e depois ver como é que vai ser essa fase depois quando ele lutar com o Bios e hoje saiu uma página hoje é 18 do 9 2017, hoje saiu uma página hoje saiu o mangá, Bios contra os deuses da destruição, Bios se escondeu debaixo do robô do sei lá qual universo e lançou um poder destruir praticamente acabou com eles todos aí deixa eu ver mais o que está acontecendo no Brasil tem um furacão que vai chegar na costa americana hoje não sei o nome dele parece que é um F4, não é aquele marido aquele 8, hoje é 18 e 9 segunda-feira 19 de setembro, é muito recente esse vídeo aqui que você está acompanhando não se esqueça de se inscrever nesse canal supimpa, novamente Annabelle, Annabelle parece que foi pior do que IT um filme de terror pior do que IT IT nem se considerava um filme de terror e está batendo recordes vocês que assistam, assistam IT demais, demasiadamente eu aqui, um evangélico sub-tradicional que odeia tipo de terror odeio terror assim, de fantasma de satanás, de escuro porque eu não aguento não aquele filme, como é proclamação do mal, alguma coisa assim Annabelle não consigo assistir não agora IT eu assisto porque tem um conteúdo de história tem uma literatura junto é um livro grosso e também é bom pra quem quiser assim se aperfeiçoar no inglês se você também quiser se aperfeiçoar no inglês você se inscreva com o IT e pronto aí deixa eu ver mais o que eu tenho pra propor pra você para destilar minha sabedoria tão grave sim, aqui nesse canal eu estou fazendo vários vídeos de inglês para quem quiser aprender comigo junto eu já acho que já estou no nível muito superior muito bom pra quem começou nesse ano a aprender um pouquinho de inglês eu acho que eu já sei quase todos os verbos americanos sem escutar o negócio e também sempre tem algumas animaçãozinha aqui por aqui pra lá que vai ser muito bom e deixa eu ver mais o que eu tenho para oferecer pra vocês sim, algumas coisas de matemática que eu posso colocar pra gente acompanhar um pouco e um computador aqui que está desligiando sim, e também tem as lives sempre coloco lives aqui direto, direto esse canal aqui não para, minha gente é direto, meu Deus do céu é um vídeo por semana é porque eu uso muito medicamento mas eu sou contra todo tipo de droga qualquer tipo de macoelho que vem aqui eu fuzilo, bota cada macoelho aqui no meu prédio me tirando embora no prédio, morando na casa bota uma coelho aqui no meu muro que papapá na cabeça do cara da macoelho porque macoelho deve morrer mesmo é igualzinho aquele PC Siqueira PC Siqueira, é PC Siqueira? qual o nome dele? alguma coisa de Siqueira lá de Alagoas aquele camarada de Alagoas é um bom, é um recado do Brasil todo mundo deve seguir o que ele está falando e adeus é um recado do Brasil 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 A CIDADE NO BRASIL